Mônica, a minha preparação para a Costa Rica Open, contamos com essa aqui trabalhando. E o que você nos espera de ir ao Open aqui? A minha trabalha é muito bom, a nossa vez está atrás com um preparador físico que foi entregando um novo, recentemente, em nosso treinamento, em uma carreira mais alta da Argentina. A minha trabalha é muito bom, também com uma boa coisa do seu filho Rodrigues. E a nossa vez é treinando os dois turnos, Lampadia, Tordia. E esse é o Copano-Americano, o resultado com a minha espera. Minha data baixa, cerca para uma medalha. E no quarta-dia se motivar para seguir atrás mais duro, o nosso Bimbach, seguir atrás right away. E esse é o bairro muito bom. E clarei para a outra semana. E espero que o nosso Bimbach tenha um resultado com a medalha, de parte de Chiara e Amemes. Minha data, em que categoria é o Bimbach? Tem 53. Minha data, para o que está impactado com o mês? Quando vai indo? Vai indo ao Bimbach. Eu estou contente com a decisão de abrir uma escola. É muito difícil, porque eu tenho um tempo extra, e eu tenho um treinamento, e eu tenho um treinamento, e eu tenho um tempo extra de energia, mas é muito bom. Eu tenho muito tempo de ir ao Bimbach, tanto no campeonato, para ir ao Bimbach. E eu não soube que eu vá é internacional, eu tenho uma empresa de Meylin Fradel e Nathan Fradel. É muito bom que eu tenho experiência. Mas não sei se que eu morbo muito, então eu não sei o quê mais. Não sei se que eu estou perdido, onde eu vou ver a competência mais grande e mais alto. Então, eu estou querendo, não sei se devemos. Não sei o resultado também. Tchau, 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 tchau.